A palavra do Senhor diz como purificará o jovem seu caminho, observando conforme a sua palavra. E por essa razão, a EPJ, Escola Física de Jovem, realizou um grande evento, ensinamentos com temas atuais, para fortificar os jovens, enraizar os jovens na palavra do Senhor, para estarem firmes e para vencer os desafios desse mundo. E você vai acompanhar justamente com o programa Impacto, como foi os ensinamentos, os palestrantes e como os jovens receberam essas palestras maravilhosas. Acompanhe agora! Aconteceu do dia 19 ao dia 21 a Escola Bíblica de Jovens, a EBJ, com o tema Enraizados. Essa reportagem acompanha os dois primeiros dias de EBJ. A EBJ é uma das grandes novidades do Congresso Madeap de 2019, que contou com a participação do coral, formados por jovens de todo o estado do Amapá. Música 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 O Cristian Brito, de Mazagão Novo, fala o que mais o impactou na EBJ. Olha, quero falar que nesse momento, nesse Congresso, o que mais tem me impactado, além da movimentação de todas as caravanas, que a gente, através desse Congresso, a gente pode conhecer mais uma parte dos jovens, não só dos jovens, mas de toda a igreja, a igreja como um todo no estado. E isso é bom, porque a gente, através desse conhecimento, a gente vai socializando e, juntamente com eles, adorando ao nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória. E, através da EBJ, as ministrações que estão sendo dadas, fazem com que a gente possa aprender a cada dia mais a palavra de Deus, que é de fundamental importância, para que nós possamos crescer espiritualmente. E, assim, fazer o ID e impactar a nossa geração, através do nosso louvor e do nosso testemunho. E, acima de tudo, adorar ao nosso Senhor, que é uma das coisas mais importantes, afinal, para isso fomos criados. A EBJ contou com as ministrações do pastor Leandro Vieira, de Curitiba. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homens algumas, por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha que coisa incrível. Primeira coisa que Paulo vai dizer, ele vai se apresentar e falar a respeito da sua vocação apostólica. E ele vai dizer, eu sou apóstolo da parte de Deus, não da parte dos homens. Amém? Ele está dizendo assim, eu recebi um comissionamento direto, não teve interferência. Foi o Cristo ressurreto que me comissionou. Quem está me entendendo, amém? Da juíza da terceira vara da família do Tribunal de Justiça do Amapá, Joenilda Lobato, que falou sobre o mercado de trabalho e vida profissional. E eu permanecia na igreja desde os oito anos de idade, buscando o Senhor, buscando fazer a vontade dele, do meu jeito, é claro, ainda vivendo as escolhas do mundo, ainda vivendo os erros do mundo, mas o Senhor tem misericórdia de cada um de nós. Porque nós sabemos que a igreja, a congregação, o templo, não é ela que transforma, se nós não quisermos ser transformados. Não adianta eu estar dentro da igreja católica, ou da assembleia, ou de qualquer outro ministério, se o meu coração não está em Cristo. Não há transformação. Não há nenhuma transformação. Então não é segurança você estar aqui. Já é um caminho. Mas não é segurança porque você precisa fazer escolhas. Ele vai te dar o caminho. E Brena Reich, que abordou temas como suicídio e depressão, comportamento e sexualidade humana. Também vocês oram aí. Hoje sobre o que está dentro de nós. Então a gente alargou um pouquinho a fronteira. Se ontem a gente falou sobre a sexualidade, hoje a gente vai falar de coisas que eventualmente estão dentro de mim e de você e que precisam desse regar de raiz. Então a gente vai conversar exatamente sobre isso. O Congresso da UMADEAP acontece a cada três anos. E a partir da edição de 2019, a EBJ continuará fazendo parte da programação do Congresso. E aí E aí E aí Oh, 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 oh